Sr. Primeiro-Ministro, a história da dependência energética em relação à Rússia e outros regimes autoritários tem muitos capítulos, mas um deles foi escrito aqui em Lisboa quando se assinou o Tratado da Carta de Energia nos anos 90. Já perguntei ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus também, até quando Portugal vai continuar a esperar que seja a Comissão Europeia a modernizar o Tratado da Carta de Energia, quando nas últimas semanas temos visto Espanha, Polónia, Países Baixos a dizer que vão sair unilateralmente desse tratado que basicamente permite às grandes energéticas punir os Estados quando eles transferem a sua produção energética para fontes sustentáveis. Vai falar disso no próximo Conselho Europeu, perguntar aos seus homólogos porque é que eles saem unilateralmente e tentar entender a razão de deixarem de esperar, deixarem de confiar numa suposta modernização que aí viria. Segundo aspecto, achei interessante a proposta que aqui faz de utilizar o remanescente do fundo Next Generation, que não foi sob a forma de empréstimo tomado pelos Estados Membros para utilizar, para precisamente apoiar as energias, as empresas que são intensivas a energia. Tem um problema. Em escala é muito pequeno, 200 mil milhões é o tamanho do pacote alemão e por outro lado o pacote alemão acabou de ser chumbado pelo Tribunal de Contas alemão como inconstitucional. A saída continua a ser dívida europeia e gostaria de saber se vai desistir dessa proposta no seio do Conselho Europeu. Última pergunta. Este é um cartaz que o seu homólogo húngaro fez distribuir pelo país todo. Diz basicamente que as sanções de Bruxelas nos estão a destruir e apresenta as sanções como sendo uma bomba, esquecendo-se das bombas verdadeiras que matam gente do outro lado da fronteira com a Ucrânia. E isto é um suposto referendo nacional, uma consulta nacional que só serve para uma coisa que é basicamente violar a proteção de dados dos cidadãos húngaros e redesenhar os círculos eleitorais para garantir mais uma maioria de dois terços. Desde a última vez que falámos, sim, defendam os vossos aliados, que são os aliados de Putin. Desde a última vez que falámos, a novidade é esta. É que o Parlamento Europeu declarou que um Estado-membro da União Europeia já não é uma democracia plena. Os eurodeputados do PS votaram a favor dessa declaração. Aqui os deputados da Assembleia da República abstiveram-se os do PSD também. Vão passar por uma declaração destas, votada por 3 quartos do Parlamento Europeu, como cão por vinha vindimada, não a vão sequer mencionar no Conselho Europeu ou vão finalmente ativar o artigo 7. Muito obrigado, Sr. Presidente.